Olha que interessante, agora entramos e já vemos todos os filmes. Se eu clicar aqui, por exemplo, num registro... Ah, e ele está ordenado por nome. Vamos só relembrar aqui. Ele está ordenado por nome. Se nós viermos no pattern da transação filme... Cadê o order? O order está por nome. Eu poderia colocar por ID, se eu quisesse. Ele está aqui. Ele deu esse... Aqui é o que vai aparecer, né? Nome. Para o order, mas o atributo é esse. Filme nome, que é esse daqui. Então, vamos clicar, por exemplo, palhaço coroado. Ele já foi para a tela de view. Ele chamou essa outra tela aqui. Esse view film aqui. Essa telinha aqui é essa tela aqui. Interessante, né? Então, agora eu posso... Agora ele traz um... Um... Protegido aqui, ó. Palhaço coroado. Eu não consigo alterar, ao menos que eu clique aqui em update. E daí eu posso alterar e confirmar. Daí ele faz a alteração. É que eu não alterei nada. Só entrei para editar o campo. Aqui eu posso clicar aqui em filmes. E ele volta para essa tela. Bem melhor, né? E todas essas telas que eu poderia ter criado do zero, são objetos WebPanels. Eu não preciso. É o GeneXus gerando GeneXus. Olha aqui. Com todos os eventos. Então, eu poderia ter criado assim tudo isso, mas não foi necessário. E daí tudo isso vai ainda se transformar no código C Sharp da nossa aplicação, que é essa daqui. Ó, ASPX aqui, ó. Tudo aqui no .NET. Pode nem entrar aqui já para fazer o update, né? Ó, update. Ele já entrou em modo update. Vou cancelar. Pode nem entrar em modo delete. Já entrou aqui em modo delete. É só eu confirmar o delete aqui. Ou poderia aqui incluir, fazer um insert. Incluir o novo. por exemplo, vamos criar aqui o... Ah, o DeSignate de Survivor por aí. Vamos confirmar. Ah, ele já colocou aqui, ó. Ordenou. se eu clicar aqui em cima de ID o que acontece? ah, ele ordena, olha só um, dois, três, quatro só o fato de eu clicar aqui ele já ordenou e se eu clicar aqui em nome ordenou decrescente aqui está em ordem alfabética e aqui ele vai de forma decrescendo tanto a a numeração, quanto o nome perfeito é que eu posso pesquisar vamos ver se eu colocar class vou dar um enter aqui ele não trouxe, tá ele continua necessitando então do percentual na frente entenderam? tem que colocar o percentual class daí ele traz tudo que tem class alguma coisa seguida de class agora se eu só colocasse o ita ele já traz o show um enter aqui já trouxe aqui chocolate se eu colocar aqui três tá aqui ele está pesquisando só por nome porque vamos ver o nosso pattern cadê o nosso pattern filme bom, tem muita coisa aberta aqui está vendo todas essas abas eu venho aqui em filme eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou fazer ele fechar todos close all but this menos esse daqui pronto ficamos só com esse aí então aqui ele está falando olha temos um filtro por nome então está aqui nome por isso que eu coloquei o id e não foi porque ele mesmo está dizendo é nome que eu quero aqui porque foi definido aqui e tudo isso pode ser adicionado mais filtros enfim ah e por que esse campo que está sublinhado aqui por que que é esse que eu clico e ele abre aqui para visualizar porque quando nós definimos a transação está vendo que esse campo ficou com uma lupinha aqui então esse campo essa lupinha é o que faz ele é o atributo aqui o todo o description o atributo é o que faz ele ficar assim marcado cadê voltando aqui para que eu possa clicar eu poderia definir um outro atributo mas agora vamos fazer uma uma manutenção uma reorganização na base de dados o GeneXus vai perceber isso por que porque nós vamos dar mais uma informação para o GeneXus que só o nome do filme não estamos contentes só com o nome do filme eu queria já ter o link aqui acrescentar o link então vamos acrescentar esse link o link o link o link Obrigado.